Olá pessoal, 16h30 aqui é a BR-53, vocês acompanham aqui onde está acontecendo a ponte de Xambioá aqui no fundo vocês veem a placa, vocês estão vendo aqui a BR de um lado onde os carros vêm é aqui onde embarca, agora 16h30, entrada e saída praticamente vazio, acabou agora a movimentação dos caminhões a gente tem vários vídeos aí no local aqui em São Geraldo, começou já a paralisação dos caminhoneiros pessoal vocês estão vendo aqui no fundo, o pessoal está tudo parado aí, aqui é a ponte, o canteiro de obras lá no fundo vocês estão vendo, vocês veem que aqui é a BR-153, divisa do Tocantins Compará pessoal, eu vou colocar vários vídeos aí para vocês do que está acontecendo em todo o Brasil tá bom, a seguir vai estar aí os vídeos, BR-153 praticamente paralisado aí para vocês pessoal valeu galera olha aí pessoal, aqui é a BR-153 em questão de paradas, a gente está vendo que o fluxo de caminhões diminuiu muito aqui na BR-153, divisa do Tocantins Compará, ali a ponte, vocês estão vendo uma balsa vindo vazia ali praticamente essa outra está indo só com caminhão, parou a movimentação de caminhões aqui, estão vendo? BR-153 hoje é 31 de outubro de 2022, já tem muita paralisação aí para trás eu acredito que está paralisando para cá também, a ponte acabou, os caminhões passaram, está mais próximo olha a movimentação, os caminhões parados lá no Paz, lá na frente, essa situação da BR-153 nesse exato momento aqui do Xambiolá, de São Geraldo da Uruguaia, comenta aí como é que está a região de vocês, acredito que já está acontecendo, uma paralisação muito grande aí para frente, quando parar, né, e aqui tem um Tocantins, que aí corta a passagem dos carros que tinham passando aqui, elas também estavam mais próximas, aí 100 quilômetros, e agora está parado, qualquer novidade eu informo vocês aí, eu tenho informações, tem vários estados aí parados, a capital hoje, Palmas, o pessoal vai organizar uma paralisação também lá, e com o artigo 142 da Constituição, é o que está acontecendo agora, o que está acontecendo agora, em São Geraldo, 31 de outubro de 2022, olha aí, paraíso do Tocantins, 31 de 10, olha aí, vai fechar também, paralisar tudo, ninguém entra e ninguém sai, é isso, galera, é bonito, bonito, aqui no 470 ninguém passa mais, é isso aí, garoto, a empresa metal, a Merino, os funcionários, tudo aqui, aqui ó, aqui ó, Pula, padrão, teu lugar é na prisão! Marabá fechou, galera! Marabá fechou! O Coro de Santa Luzia, galera! Fechou aqui, de modo geral. O Coro tá comendo aqui. Entre Anápolis e Goiânia, tudo travado, travado, travado. Vamos divulgar os vídeos, galera. Vamos divulgar os vídeos aí. Tudo parado, ó. Pirinopi fechou. Pirinopi tá fechado. Não passa ninguém, hein? Pirinopi tá fechado. Começando aqui agora, tá fechado. Olha só, já estamos aqui pelo 12. Quero convidar os comerciantes, empregaços funcionários e virem pra cá, ó. Os patriotas de Paragominas não vão se render. Vem pra cá, vem todo mundo. Vem, vem todo mundo. Paragominas não vai se render. Presidente Bolsonaro, aqui tem homens e mulheres de coragem. Você vem na nossa cidade e nós vamos lhe representar onde for preciso. Vem todo mundo pra pro 12. FUNCIO E aí galera! E aí galera, 31 de outubro, 10 e 40 da manhã, a terminação militar começou, hein? Aí ó, o que vocês acham? Isso é o que eu tô falando aí.